Bom dia a todos, estamos aqui as uma vez para fazermos uma pescaria aqui no Pesco e Pag do Paraíso. Vamos pegar aqui o Pambaquio, o Lapa, o Tunaré, estamos aqui para o Pesco e o Pesco. Aqui nós temos abóbora, abóbora, mortadela, recusiva, aqui nós temos acerola, sal e cruz. Vamos pegar a Jujuba, vamos pegar a Jujuba, vamos pegar a Jujuba aqui. E temos aqui uma massa, vamos pegar uma massa aqui, essa massa aqui é uma massa feita com... Trigo, farinha de trigo, farinha de mandioca, ração de peixe triturada e coloquei aqui mais um ingrediente. Açafrão, coloquei aqui um pouco de açafrão para deixar a massa aqui mais, digamos assim, atraente para o peixe. Essa massa aqui pega todo tipo de peixe. Vamos começar a testar, vamos olhar para a escada aqui. Vamos começar a testar, vamos olhar para a escada aqui. Vamos começar a testar, vamos olhar para a escada aqui. 80 libras, linha multi-filamento, 4XPE, 0,30, 55 libras, anzol, xingu, número 9, o chumbado. Uma propestaria. Então, olha aqui, esse cabo com abóbora, né? Vamos utilizar, estrear aqui hoje um pedacinho de abóbora, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL